Max Verstappen fez algumas reclamações contra Lewis Hamilton após a corrida desse domingo, dizendo que o piloto da Mercedes não respeita as regras quando se trata de disputar uma posição. O motivo foi essa ultrapassagem, logo na primeira volta, em que Verstappen afirmou que Hamilton não deixou espaço suficiente para ele. Assistindo aí, o que você acha? Hamilton forçou Verstappen para fora ou não? Bom, Hamilton também foi questionado sobre essa disputa e se defendeu das acusações de seu adversário, dizendo Mesmo realizando essa ultrapassagem, Hamilton não conseguiu segurar Verstappen e terminou na segunda colocação, o que foi sua melhor classificação até agora e seu primeiro pódio na temporada.